Paz do Senhor Jesus Cristo Paz do Senhor Jesus Cristo Está bem posicionado Diante dos desafios que estão Sendo propostos para nós como igreja Eu vou nesse momento levar uma palavra Em oração ao nosso Deus Para que o Deus Todo-Poderoso venha nos usar Nessa tarde, pastor Que nós possamos ser bênção Para os nossos irmãos Que estarão nos acompanhando Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos Pedimos, Espírito Santo Que tu venha cobrir a nossa vida E os nossos lares com teu sangue, Jesus Sem a tua presença E sem a tua boa mão sobre nós Nós não somos nada, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo Fica conosco Que possamos, Senhor, ser bênção Para a vida dos nossos irmãos Nessa oportunidade Aleluia Pastor Luiz Eduardo Nossa terceira lição já, né Pastor Luiz Eduardo, este trimestre Olha, e os temas são pesados São mesmo São pesados os temas Nós trabalhamos na lição anterior Sobre a questão da banalização da graça A importância e as suas esferas As suas esferas de atuação da graça na nossa vida A primeira lição fala sobre a sutileza do inimigo Estamos indo para a terceira lição A sutileza da imoralidade sexual Meus irmãos É uma lição que você precisa Dar uma estudadinha nela Porque muitas perguntas podem vir E não perca o fio da meada Não entre em discussões de achismos Eu penso assim E nesse momento Nós ficamos com o que a Bíblia diz Aleluia E aí se tiver, pastor Eduardo Se você, professor Da sua congregação Tiver alguma Alguma Questão teológica Prática É importante buscar ajuda Busque ajuda Se você, de repente Não souber abordar algum tema Irmãos Não tem problema Alguns temas Alguns temas muito específicos Precisaríamos, de repente De um profissional da área Para tratar Mas, irmãos Não é nenhum problema Irmãos, eu não sei sobre esse tema Posso pedir para o nosso líder Ou para alguém Pode pedir para recorrer aqui na igreja sede Nós também nos colocamos à disposição Para ajudar os irmãos Nós temos aqui o nosso professor Que é mestre Trabalha na área da ciência É mestre também na área da ciência Professor universitário Ele, com certeza Vai conseguir te ajudar Nós temos o nosso pastor Daqui na nossa igreja sede O pastor Gilson Também o nosso pastor presidente O pastor Cláudio Irmãos Nem sempre a gente vai saber de tudo Mas, irmãos O importante é nos posicionarmos Com temas Com questões chaves Olha, a Bíblia diz isso E eu vou ficar com a Bíblia E eu fico com a Bíblia E nós estamos Dizemos Dizem por aí Que nós temos um discurso de ódio Pastor Eduardo Nós temos um discurso de ódio Pelo contrário Nós não podemos nos posicionar Que nós somos Intolerantes Intolerantes O nosso Deus Não é o Deus que eles conhecem Porque o Deus que eles conhecem É amor E é permissivo Ao ponto de qualquer forma De dar prazer Ser permitido Irmãos Não vou entrar no método da questão Irmãos Mas, irmãos Entre Entre na sua sala de aula Com o sentimento De que você Nesse momento É o porta-voz de Deus Embora Hajam críticas Prazer, irmãos A você Jesus Chamaram ele Príncipe de Beuzebú Irmãos Quem somos nós, irmãos? Então, assim Claro que a gente vai Se esforçar o máximo Pra ser teologicamente Correto Não politicamente Correto Isso não Isso não Mas o que o povo O povo E esse mundo Precisa ouvir As verdades E não só ouvir, irmãos Mas se posicionar Diante de tantos ataques Que a igreja tem sofrido Dando início, então Vamos fazer a leitura Do nosso textuário Textuário Fugir da prostituição Todo pecado que o homem comete É fora do corpo Mas o que se prostitui Peca sobre o seu próprio corpo Primeira carta de Paulo Na igreja de Coríntios Capítulo 6 E versículo 18 A nossa verdade prática As escrituras Condenam toda forma De prática sexual Fora da esfera do casamento Constituído por Deus E a leitura bíblica Em classe Está na primeira carta De Paulo a Coríntios Do capítulo 6 Verso 15 ao 20 E no livro Na carta de Paulo a Romanos No capítulo 1 Verso 26 ao 28 Não sabeis vós Que os vossos corpos São membros de Cristo Tomarei pois os membros De Cristo E falou eis Membros de uma meretriz Não por certo Ou não sabeis Que o que se ajunta Com uma meretriz Faça um corpo com ela Porque serão Diz dois Uma só carne Mas o que se ajunta Com o Senhor É o mesmo espírito Fugir da prostituição Todo pecado Que o homem Comete Afora do corpo Mas o que se prostitui Peca contra o seu próprio corpo Ou não sabeis Que o vosso corpo É o templo Do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois De vós mesmo Porque fosse Comprado por bom preço Glorificai Pois A Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais Pertencem a Deus Agora Romanos Pelo que Deus Os abandonou As paixões infames Porque até as suas mulheres Mudaram o uso natural No contrário da natureza E semelhantemente Também os varões Deixando o uso natural Da mulher Se inflamarem Sua sensualidade Uns para com os outros Varão com varão Cometendo torpeza Recebendo em si mesmo A recompensa Que convinha Do seu erro E como eles Se não se importaram De ter conhecimento De Deus Assim Deus Os entregou A um sentimento perverso Para fazerem coisas Que não convêm Meus irmãos São elencados Alguns objetivos Que nós pretendemos Fazer e trazer Ao povo Esclarecimento Na nossa escola O primeiro objetivo Explicar A revolução sexual Na sociedade atual Pontuar A pecaminosidade Do relacionamento Pré-conjugal Extraconjugal E homossexual E o terceiro Apresentar O padrão Bíblico Para o relacionamento Sexual Sadio Então já pode abrir A sua A sua classe Trazendo Uma reflexão Dos seus alunos Da sua classe Que você está Lecionando Como está O panorama Quando o assunto É sexualidade Na sociedade Meus irmãos Não é escondido De ninguém Isso Nós estamos falando De sutileza Tem alguma sutileza Que não são tão sutis Inclusive essa Basta olhar Nas escolas Se você tem filho Sobrinho De idade Juvenil Adolescente Pergunte Quais assuntos Que se tratam lá Aleluia Nosso pastor Nesse domingo De Santa Ceia Pegou uma mensagem Poderosa Está lá Está no Youtube No nosso canal Da igreja Evangelica Que você perdeu Está lá Veja lá Irmãos Quão importante Nós temos Um homem De visão Que ama a igreja Que ama a nação Ligado nas coisas do céu E também ligado Nas coisas da terra Em partes Os irmãos entendem O que eu estou falando Irmãos Mas graças a Deus Que Deus Tem dado a essa nação Homens Homens de bem Homens Homens com temor Ao cegor Líderes Em todas as partes Esse país Que ainda velam Pela sua palavra Velam pela igreja De Deus E nós estamos aqui Irmãos Fazendo nossa parte Lutando Regaçando nossas mangas Para entregar Para a próxima geração Um país melhor Uma família Mais estruturada No nome de Jesus E nós somos Os Samuels Dessa geração Você no seu lar Na sua casa Professor Mais uma vez eu peço Você pode instigar Instigue Ou provoque Os seus alunos De forma Façam que eles E o que realmente Os são São os líderes São os sacerdotes São os homens E mulheres Que Deus Terá usado Nessa geração Os nossos filhos Serão Os profetas Nossos filhos Serão os homens E as mulheres Que Deus Quer usar Nesse último tempo Nesse último Avivamento Na terra Antes do arrebatamento Da igreja Começamos então Pela nossa introdução Já falamos Durante ali O início Da aula Pode expor Dessa maneira Mas vamos fazer Uma primeira Reflexão Nesta lição Nesta lição abordaremos Questões relacionadas A sexualidade Destacaremos Que a revolução Sexual provocou Grandes mudanças Na forma como A sexualidade Era vista E praticada No ocidente Práticas Antes vistas Como pecaminosas E até mesmo Criminosas Passaram a ser tratadas Com naturalidade E normalidade Por exemplo O sexo Antes do casamento E entre pessoas Solteiras Era visto Como fornicação Passou a ser Uma prática Cada vez mais Aceita E tolerada Da mesma forma O adultério Que já foi tratado Como crime Inclusive no nosso país Era previsto No código penal Era previsto O adultério No nosso país Fica uma Uma observação Inclusive para tratar E trazer de observação Também passou A ser visto Com naturalidade Bem como A normalização Da homossexualidade No ponto 1 ali Pastor Edo Isdor Na revolução sexual Na verdade O que houve No último Principalmente No último Meio século Foi uma liberalidade Uma libertinagem Em parte Travestida Em partes Como liberdade Sobre si Uma desestruturação Também Na frente Da família E que trouxe Vários problemas Os questionamentos Dos princípios Judaicos e cristãos Irmãos Tão importantes Quando Deus Entrega a Moisés Algumas leis Entrega aos homens Algumas leis Todas elas Pastor Luiz Eduardo Tinha como finalidade O nosso bem Um pai Diz para o filho Não faça isso Porque provavelmente O pai já sabe Se ele fizer Ao contrário Lá na frente Haverá problemas É assim que Deus Nos tem Por filhos Quando Deus Condena Algumas práticas Deus está dizendo Olha Dessas vocês Se afastem Não cheguem perto A gente vai estar vendo Alguns textos Lá na frente Como quando O povo Sai do Egito Irmãos O histórico Que eles conheciam No Egito Com permissividade Deus ia condenar Olha Vocês lembram O que os egípcios Faziam Não façam Não façam E aí ele vai chegar Na frente E quando vocês Entrarem em Canaã O povo vai se comportar Dessa forma Não façam Não façam Porque abominam Mas por que Deus abomina? Porque faz mal Para nós Irmãos É verdade E ainda você Trazendo no item 2 Uma quebra de tabu Durante alguns anos Meus irmãos Não se podia Tratar de assuntos Assim Nem se conversar Sobre esse tipo De assunto Mas hoje Como igreja Nós precisamos Falar sobre isso Sobre A área da sexualidade Porque é aí Que se nós Permanecermos Omissos Nós vamos Deixar que Aqueles que ainda Não sabem Das verdades Que Bíblicamente É o que nós Precisamos observar Sejam Ganhos Pelo engodo Do maligno Então nós Precisamos dizer Olha Isso continua Sendo errado Sexo É depois Do casamento Sim Porque mesmo No nosso entorno Nós não somos Alienados Nós precisamos Estar Atentos É o que acontece Já não duvido Que você tem Ouvido De amigos Seus Até parentes Seus De que o amiguinho O namorado Da filha Dorme na casa A moça Dorme na casa Do sogro Da sogra E todos E todos Acabam Ouvindo O que acontece E sabem Até muitas vezes O que acontece Se é cristão Não deve acontecer Não deveria acontecer Não deve acontecer Quando Deus diz Olha Lá Eles faziam Lá Eles fazem Mas com vocês Será diferente Agora a graça Está Na casa É Aleluia E aí pastor Luiz Eu estava reparando Uma quebra de tabu Irmãos Nós transferimos Para as escolas Muitas delas No nosso país Falando de forma Militante De esquerda Comunista Irmãos Nós transferimos Aos professores A tarefa De dar educação sexual Para os nossos filhos Professor Faça um clamor Aos pais Converse Sobre sexo Com seus filhos A mãe É a primeira Tutora Da menina Fala sobre o corpinho Da menina É a mamãe Que deve ajudar Onde ninguém Pode tocar Nós tivemos Uns 15 dias atrás 20 dias Um treinamento Que na nossa igreja Sobre essa questão Sobre como Marela verde Amarela e vermelha Onde Muitas professoras Estiveram aqui Aprendendo Aprendendo com profissionais Habilitados Como identificar O comportamento De uma criança Pai, mãe Você tem que ser O primeiro A falar sobre sexo Sexo não deve ser Um tabu Dentro da sua casa Nós crentes Assembleanos Sim Cheios do Espírito Santo Sim, irmãos Fale sobre sexo Fale sobre Deus Fale sobre as coisas boas Com seus filhos, irmãos Porque a escola É um complemento O pastor Há algumas lições O pastor Luido Falou sobre algumas lições Anteriores Meu filho vai para a escola Para aprender ciência Anatomia De repente Do corpo humano Perfeito Ciência Mas cultura Educação É em casa Principalmente É em casa É você, pai Mãe Que precisa dizer O seu filho É assim que nós Vemos É assim que nós Cremos É assim que nós Vamos levar A nossa vida E vamos trazer Esses princípios Fundamentais Então, meu amado Mãe Cristo Você esperar Que o seu líder Vai falar sobre sexualidade Com o seu filho Na adolescência Você perdeu anos Preciosos Pastor Luiz Eduardo Então, a partir dos anos 80 Ainda aqui na nossa lição Cresce a indústria da pornografia A indústria do sexo E aí, meus amigos Começou a declinar A moral da nossa sociedade A identidade moral da nossa sociedade Que até então Vinha sendo conduzida Por tradições Por bons princípios Como família estruturada Como família nos moldes tradicionais Da cultura judaico-cristã Que nós falamos sempre Nesse conceito Agora nós vamos Nesse momento Chamar um breve intervalo Em nome de Jesus Cristo E já voltamos Ela é a culpada Em nome de Jesus Cristo No programa EBD em dia, pastor Luiz Eduardo, agora as principais distorções da sexualidade sadia, esse é o tópico 2, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras. Você pode entrar aí para identificação, uma palavra grega que está destacada no texto aí como porneia. Então, aquilo que diz em Gálatas lá, falando sobre as obras da carne, inclusive, você pode trazer esse texto sobre alusão aí, sobre esse termo porneia. Galatas 5, isso, no capítulo 5. Então, você pode contextualizar esse texto como as obras da carne. Meu irmão, então, não preciso dizer mais nada. Se é obra da carne, eu não devo? A gente vai estar vendo lá na frente, pastor Luiz Eduardo, falando sobre a indústria da pornografia no mundo. Eu estava fazendo algumas pesquisas. Irmãos, só para vocês entenderem como é que funciona. 12% de todos os sites no mundo são de conteúdo pornográfico. Antigamente, era um público majoritariamente masculino. Hoje, dois terços apenas são masculinos. Um terço desse material já é consumido por mulheres. E, se não me engano, no mundo, pasmem, pasmem, no mundo, mais de 2 bilhões de e-mails todos os dias são enviados com conteúdo pornográfico. É de pasmar. Todas as pessoas que produzem material, ou trabalham com material pornográfico, eles têm problemas graves com drogas, com depressão. Irmãos, é uma coisa terrível. Quem consome e divulga, irmãos, tem problemas de relacionamento, gera problemas no casamento, tem problema de convivência em sociedade. Irmãos, não é algo sadio. Não é algo sadio, irmãos. Então, de tudo o que acontece no mundo, se dizia que era um mundo escondido da internet, irmãos, um, que nós sabemos que tem os olhos do Senhor que tudo vê, que nunca vai compactuar que um membro com o irmão em Cristo não só veja, mas como divulgue material pornográfico. Irmãos, você pode falar isso na sua classe. Outra informação importante, 25% de todas as buscas na internet são em prol de conteúdo pornográfico. E 35%, pasmem, 35% de todos os downloads feitos na internet são de conteúdo pornográfico. Nós somos bombardeados por todo tipo de propaganda. Até para vender remédio tem que ter um apelo sensual. Nós somos bombardeados, irmãos. É verdade. Bombardeados. Só para completar, quando nós deturpamos aquilo que o nosso corpo foi projetado e criado pelo nosso Deus, provocamos ele e expomos a todos esses artifícios, meus amigos, não tem como eu não ser atingido em pelo menos três esferas. O irmão Luiz trouxe aqui bem detalhadinho. Então, a primeira delas que eu tenho afeto, principalmente de quem trabalha com isso, de quem se expõe a esse tipo de trabalho, a primeira é a esfera social. Eu tenho problemas em casa, tenho problemas para me relacionar, tenho problemas de identidade. Segundo, eu tenho problemas emocionais. Problemas psicológicos que são relativos à incompreensão de mim mesmo, incompreensão de saber do outro, ou até mesmo de achar e buscar satisfação naquilo que eu não tenho como fazer. E de ordem material, porque é o seu corpo mesmo que está se deteriorando. Misericórdia, irmãos. Os traumas, eles são tão fortes. Sem falar no aspecto espiritual. Meu Deus. E estou falando do aspecto natural, irmãos. Natural e normal de todas as coisas. Entrando no campo espiritual, professor. Meu Deus. Mais que chover, não vou olhar, irmãos. Nós estamos aí. Não exponha a sua esposa. Não exponha o seu cônjuge. Abandone isso. Grite por... Peça socorro. Peça socorro. Peça socorro. Diga para o seu público, irmão. Irmão, tem que pedir socorro, irmão. Tem muitos homens, irmão. Eu já conversei com um senhor de idade, Gabriel dos Grisalhos, com mais de 60 anos, pedindo socorro. Socorro. Pelo menos... Não sei se é... Pelo menos umas duas vezes. Pessoas com mais de 60 anos, viciados em material pornográfico, viciados em pornografia, pedindo socorro, irmão. É triste. É triste. Mas quando você... O pastor Cláudio fala. Quando a tentação é compartilhada, já está meio vencida. É metade vencida. Vamos, quando você abre. Procure o seu pastor. Professor, diga. Diga na classe, se você é instrumento de Deus ali, nesse domingo de manhã. Diga, irmão. Grite por socorro. Você conhece alguém que está com problema. Se você está com problema no seu casamento, evite uma tragédia na frente. Peça socorro. Abra o coração para a pastora, para a sua líder, para o seu líder. Olha, estou sendo tentado nessa área. Não é vergonha. Vergonha, irmão. É pecar. É dar lugar em pecar. Não tem nenhum problema, irmão. A gente se atentado. O problema é pecar. Mas se você não falar, irmão, ninguém vai saber. Então, fale. Peça ajuda. Não é vergonha, não. Em nome de Jesus Cristo, deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te tratar através da instrumentalidade do seu líder, irmão. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. O item 2, não precisamos nem abordar, porque... Já foi comentado. Já é matéria vencida. Isso também já falamos sobre, largamente, na lição do trimestre anterior, sobre divórcio. Falamos largamente. Então, matéria vencida. E o item 3, esse é um assunto bastante delicado e que nós precisamos nos posicionar também. O item 3, nós vamos falar sobre homossexualidade. Uma contradição da ordem natural. Professor, leia Levítico, Levítico 18. Fala algumas práticas imorais. Fala sobre zoofilia, que era o relacionamento de homens com animais. Pedofilia, que também é uma consequência da exposição à pornografia. Pornografia. Nós falamos sobre o incesto. Era sexo entre parentes próximos, irmãos. A Bíblia diz, olha, isso eles faziam no Egito. Vocês vão ver eles fazendo em Canaã. Leia Levítico 18. Eles vão fazer em Canaã. Mas entre vocês não será desse jeito. Eu abomino tais práticas. E esse tipo de prática, quando chegarem em Canaã, vocês passem a fio da espada. Porque se isso aí vocês deixarem, vai contaminar o coração de vocês. E vocês, quando vocês menos perceberem, estarão praticando as mesmas coisas. Deus abomina. E aí, se tiver algum... Sempre tem aquele que gosta de trazer uma emblemática na sala de aula. Ah, mas o livro de Levítico é do Velho Testamento. Mas o texto de abertura da nossa leitura de classe, que foi Romanos, é do Novo. Ali Paulo está dizendo, mudando o uso natural. Meus irmãos, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, essa prática não foi criada por Deus. É uma prática. Nós, cristãos, entendemos como prática. Já não temos nenhuma dificuldade em entender aquilo que a ciência já disse. Falo como conhecedor de causa. Só há dois cromossomos. X e Y. Não tem nenhuma outra letra. Ou é macho ou é fêmea. Fora disso, é comportamento. Se é comportamento, ele pode ser aprendido, adquirido ou inato. É natural do macho procurar a fêmea e a fêmea procurar o macho. Isso é natural. Aprendido é o que eu posso estar exposto sob uma condicionante, nesse caso, social. Social. Do meio social. Do meio social. E também tem uma latente muito forte, que é pouco mencionada, a questão espiritual, irmão. Sim. O pastor falando, voltando aqui, sou redundante, falo para a questão do nosso pastor. Irmãos, a sodomia, irmãos. O diabo trabalhou tão forte em Sodoma que condenou toda uma geração, irmãos. E desde as criancinhas, irmãos, eu fiquei chocado, e eu nunca tinha visto por esse prisma, a cidade inteira, irmãos. Desde os velhos, moços, jovens, até as criancinhas foram condenadas, irmãos. Por causa de uma prática terrível. E eu estava dizendo para o pastor Eduardo, aqui em off. Nós queremos que a ciência seja respeitada. Não precisa entrar nas questões religiosas. Somente, única e exclusivamente, a ciência. Porque se a ciência for explicada, se a ciência for respeitada, vai-se saber que isso é só uma falácia do inimigo para arrebanhar mentes incautas, mentes fechadas para o evangelho. E oportunistas também. E oportunistas, claro. Para justificar aquilo, para tirar de si o peso da condenação. O peso do erro. Então, eu prefiro que Deus não exista, vai ter uma lição lá na frente, do que se ele existir e eu ter que um dia prestar conta das minhas práticas. Não vou entrar no mérito da questão, irmãos. Fica mais para frente essa. Fica para frente. Nós vamos agora chamar um breve intervalo, mais um breve intervalo. E já, já estamos com você de novo. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, então, vamos dar sequência aqui, já caminhando para o terceiro tópico e a nossa conclusão. Então, não se esqueça de usar aspectos contemporâneos, contextualize, use, fale das condições que nós falamos nos tópicos anteriores com inteligência, seja sábio para colocar as posições, mas deixe bem claro qual é o posicionamento bíblico de todas elas. Nós não precisamos ofender as pessoas. Demais, jamais. Jamais. Pode ser que elas se sintam ofendidas. Aí é um problema. Mas a nossa posição. Uma educação. O evangelho é assim, meus irmãos. Uma educação, com verdade, com carinho. Você pode falar as verdades sem ofendê-las. Porque vai que você, de repente, tem alguém que, na sua classe, pode ser que tenha alguma prática homicidual, está ali, está visitando, ou, de repente, está tendo uma mudança de vida, que esse é o nosso sentimento. Então, se você for questionado, irmãos, nós amamos as pessoas. Nós amamos. Mas nós respeitamos. Mas algumas posições nossas devem ser firmes. Você, como professor, você, como crente, tem que também instigar o seu público a manter-se dessa forma. Dando sequência, então, falamos agora sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. No item 1, fala sobre a necessidade que o sexo tem de atender à criação. Meu irmão, nós somos seres, biologicamente, seres sexuados. Então, a nossa reprodução acontece através do sexo. Então, é assim que a semente é gerada geração após geração. Obedecendo o mandamento do Senhor de crescer, multiplicar e encher a terra. O item 2, sexo como complementação da satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites do que o Criador estipulou. Óbvio, o casamento. Irmãos, o sexo é bom. Irmãos, pode dizer lá, vou usar mais um jargão aqui do nosso pessoal. O sexo é santo, o sexo é espiritual e o sexo é bom, irmãos. Então, não venha com essas controvérsias. Você fala abertamente que o sexo é divino, irmãos. Deus coroou o homem com essa sensibilidade. Porque, para toda criatura humana, todo ser vivo, ele se procria através de períodos. Ele se relaciona uma vez por ano, a cada seis meses, dependendo da vida animal. Mas o ser humano não, irmãos. Nós somos livres. É tão bom que, para eles, não vai ser período, não. Eles podem se relacionar, eles podem namorar hoje, namoram depois de amanhã, amanhã, se tiver vontade. E aí, uma bênção, irmãos. E aí, Paulo até condenou um grupo de irmãos. Olha, irmãos, o sexo é muito pecaminoso. Então, irmãos, não convém não casar e tal. Ei, ei, ei. Que evangelho é esse? A Bíblia diz o manjar, chama de manjar, manjar de Deus, irmãos. Então, o sexo é bom. Deus não teria feito a nós, homens e mulheres, não somente para se relacionar com o ciclo. Se fosse assim, não haveria necessidade de... A maior população de neurônios de sensibilidade está na região genital. Tanto masculina quanto feminina. Que maravilha. Então, Deus fez o homem e a mulher para um sentir prazer com o outro. Aleluia. Para isso, Deus fez. Para satisfação. Para quê? Para que um homem e uma mulher no casamento se completem. Glória a Deus. Glória a Deus. É tão maravilhosa a questão. Meu, quantos tabus, né? Quantos tabus. Eu volto, vou ser redundante em uma questão, irmãos. Sexo, professor, sexo. É para o pai e a mamãe falar de pequenininho já na casa. Entender. Desde os primeiros passos, entender do corpinho, da questão da menina, do menino. Irmãos, não tenha vergonha, irmãos. Aí você vai parar para ver. Ah, não vou falar sobre isso na minha casa. Não vou falar para os meus filhos. Mas, na escola que o seu filho vai, de cinco, seis aninhos, que Deus nos guarde de ter esse tipo de literatura dentro das nossas escolas, que ainda estamos sendo guardados. Mas pode ter um professor lá, uma professora lá, que não tenha o mesmo pensamento que você. E, ao invés de nós ensinarmos o que é correto, vamos permitir que os nossos filhos tenham na sua mente semeada de maneira deturpada. E aí, coitado, eu sempre falei... E aí, tirar... E aí, coitado das nossas professoras, irmãos. Nossos filhos, em parte, são envenenados a semana inteira. E aí, meia hora, no cu da infantil, você joga a criança... Quer que resolva? Resolve o meu problema. Não, irmãos. É na sua casa, dentro do seu lar. Em nome de Jesus. E o terceiro tópico? Pastoreio cristão e prática homossexual. Meus irmãos, então, já está definido. Já aprendemos que é uma prática. não é determinismo genético, é prática, é comportamental. Nós já frisamos aqui, mas, mais uma vez, nós amamos o pecador, mas não pactuamos com a prática. E a conclusão, nesta oportunidade, vai nos dizer... Nessa lição, aprendemos sobre três dos principais desvios do modelo da sexualidade. da sexualidade bíblica. A fornicação, que é o sexo fora do casamento, o adultério e a homossexualidade. Irmãos, não existem super-homens ou super-mulheres. E nem super-crente. Nem super-crente. Irmãos, eu guardei isso em uma das palestras para casais. E eu entendi dessa forma que, principalmente para nós homens, falando agora para você, homem, testosterona não se converte. Não, tem jeito. De todos os impulsos que Deus colocou no homem, irmão, um dos mais fortes que tem é a questão da sexualidade. Tanto que, se você pegar uma criança com qualquer tipo de deficiência, ela vai crescer com as suas atrofias, as suas anormalidades, mas a questão sexual vai se desenvolver perfeitamente no ciclo da vida dela. Tão forte que é a questão sexual. Então, irmão, nós somos seres humanos falhos. Professor, diga para mim, para você, você aluno, você irmão, que o sangue de Jesus Cristo venha estar espargido nas nossas casas. Venha guardar as nossas vidas, nossas esposas, nossos lares, nossos filhos, só o sangue de Jesus Cristo, irmão. Todo dia nós temos que betumar na nossa cestinha, na nossa arca, irmão, com o sangue de Jesus Cristo, porque cada dia um desafio novo, uma luta nova, para muitos uma tentação nova, irmãos. E vez por outra, irmãos, nós podemos ser aliciados, atacados, irmãos. Ninguém está livre. Se grandes homens da história da Bíblia, da história do Evangelho, caíram, irmãos, em alguns pecados, quem somos nós, pastor Eduardo, para dizer que nós somos alguma coisa? É somente a graça e o sangue de Jesus Cristo em nossa vida. Para fechar, fornicação não é prática cristã. Adutério deve ser com luta, com oração, com jejum. Lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pela sua família. E homossexualidade é comportamento. Que a graça do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus use você nessa lição. Deus te encha de autoridade para trazer daquilo que vem do coração de Deus e que nós consigamos adorá-lo para a honra e glória do seu nome. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui, mais um programa EBD em dia. Deus te abençoe. Uma boa aula e uma boa semana. Deus te abençoe. 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 Obrigado.